Música Música Quem é povo? É o diretor. Que tipo de escola é essa? Particular. E como você conhece ele? Da faculdade. Ele namorou sua mãe antes de mim. Depois que ele perdoou a gente, viramos grandes amigos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, esse foi o negócio mais rápido que eu já fechei na vida. É, em casa, as pessoas querem ver cada detalhezinho, de baixo, de cima, virado da vez. Vocês não, né? Vocês viram, deram uma olhada, gostou, fechou. Rápido, né? Já está acordado? Faz tempo. O Paul deixou uma muda de roupas dos achados e perdidos, só até a gente conseguir comprar umas novas. Então eu tenho uniforme. É uma escola chique. E aí, você vai ter uma olhada, gostou. Seus livros, ok, horário, ok, sapatos inaceitáveis, ok. Vamos comprar novos depois da escola. Ótimo. Você já escolheu um esporte? Eu não sou muito fã de esportes. Infelizmente, é obrigatório. Nessa época do ano, suas escolhas são futebol, esgrima e corrida cross country. Tá, obrigado, senhor Abernack. Boa sorte, rapaz. Não sei como te agradecer, Paul. Nem precisa. Então, como você está? Bem. Acho que começar do zero vai fazer bem pra vocês dois. Com certeza, pai. Isso, isso, vômito no primeiro dia. É isso aí, que delícia. Beleza, beleza. Eu tô vendo, eu tô vendo uns tacos, abobrinha. Você gosta de abobrinha, hein, novato? Eu tô vendo gelatina. Muito bem, tudo bem. Já chega de perigo. Tem que respeitar o rango do primeiro dia. Bem-vindo ao cross country. Como foi a corrida? Foi... Não... Não importa. Isso aqui não te lembra... da mamãe? Não é que eu não queira me lembrar dela. Eu só quero ter um controle sobre isso. Quero que você fique com o carro. Como assim? Já está na hora de você ter o seu próprio carro. Ué. E como você vai se virar? O antigo morador deve ter largado aqui. Olha, pai, eu... acho que... nunca na minha vida te vi andando de bicicleta. Eu garanto que sou... perfeitamente capaz. Até mais. Idiota! Desculpa! Nossa! Mano, você pegou matemática com o Hummenheimer? É melhor levar um perfume. O cara fede igual a um bicho morto. Aí mesmo. Lá vem o circo. Eu sempre acho que doze anões vão sair daquela coisa. Tem um bem ali, ó. E aí, Gober. A que horas os elefantes chegam? Olha só. Minha parte favorita do dia. E aí, Gober. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a área deste círculo é, então, pi r ao quadrado. E quando multiplicamos pela altura, temos o volume do cilindro, certo? Alguma pergunta? Pois não? Qual é a desse cinto? É só o jeito como eu uso. Esquisito. É, pelo jeito, a aula acabou. Vocês têm tarefas para fazer. Qualquer coisa, elas estão lá no site. É, pelo jeito, a gente tem tarefas para fazer. Não tem alguma coisa? Não tem alguma coisa? Não tem alguma coisa? Eu preciso pegar um monte de coisa. Eu preciso pegar também daqui a pouco. Eu preciso pegar um monte de coisa. Então, como está indo até agora? Ótimo. Eles parecem ser bons meninos. Eles não são. Eles são uns babaquinhas mimados que nunca vão ter que trabalhar na vida, a não ser que o papai fuja com a secretária e leve todo o dinheiro deles. Eu estou brincando, claro. Bill, eu não quero me meter demais, mas você já conseguiu falar com alguém sobre a Dini? É, bom, eu... De vez em quando dou uma ligada para o meu irmão. Não, eu estou falando de um profissional. Porque eu conheço um cara que tem uma reputação perfeita, é muito respeitado. O nosso plano de saúde cobre esse tipo de coisa, então não vai custar nada. Não sei, não. Tá bom. Olha, isso não tem nada a ver com você. É que, enquanto eu passar a impressão de me portar com meus funcionários, eu posso manter a minha imagem construída para ser um cara bonzinho. Entendi. Faz sentido. É, eu sabia que você ia entender. Então, é uma boa ideia? É uma péssima ideia? Eu acho... que é uma boa ideia. Eu consegui perceber que vocês que foram mal no teste também estão tendendo TV de casa. Venham me ver depois da aula. 55 de 100. Então, se vocês querem melhorar suas notas... Venham me ver depois da aula. 99 de 100. Que prestem atenção nas suas tarefas. Faz sentido, né? Obrigada. Eu achei que vocês iriam... concordar. Valeu? Olha, eu acredito que eu seja uma boa professora. Mas dois alunos trabalhando juntos, às vezes, ajuda bastante. O que você acha de ser o parceiro da senhorita Westman? Tá. Eu topo. Lacey? Tá. Obrigada. Estão liberados. Aí, qual é daquela... Lacey Westman? A princesa da escuridão? Tá falando da minha futura esposa? Cara, se ela transasse com você, depois ia comer sua cabeça. Ela tá ficando com alguém? Tá. Com o Mason. Eles não tão ficando. Ah, é? E o que acha que estão fazendo? Usando ela. Na hora que dá vontade. A senhorita Russell me pediu pra ajudar ela. Não brinca. Cara, por que esse tipo de coisa não acontece comigo? Porque você é nojento e absurdo em todos os sentidos. Ai, cara, temos que acelerar. Se importa se a gente for na frente? Podem ir. É uma droga. Quando o baixinho corre mais rápido, né? Boa sorte com a L-L-L-L-Lacey. Oi, eu vim ajudar a Lacey com a lição. Mãe, é pra mim. Você não comentou nada disso comigo. Ele veio me ajudar com a lição. Entra. Você monta cavalo? Olha, a gente não tem que ficar de papinho, nem virar melhores amigos, tá? Eu só tô fazendo isso porque ela falou que ia me dar ponto extra. E eu tô precisando porque se eu for mal, eu vou acabar repetindo de ano e... Eu prefiro ser atropelada por um caminhão. Tá bom? Pega a cadeira. Eu imagino que você ouviu falar que eu era uma vagabunda maluca, mas eu sinto te informar que se você... Achou que a gente ia fazer um sexo selvagem, esquece. Meus amigos costumavam chamar a minha versão antes de conhecer a Jeannie, de AJ, de antes da Jeannie. E a pessoa que eu virei depois, que a gente se conheceu, de DJ, de depois da Jeannie. Parece que o AJ era um cara meio inútil e o DJ era um cara alegre, legal. Foi quanto tempo do diagnóstico até a morte dela? 61 dias. Meus pêsames. Então, Bill... Neurônios. Os neurônios que disparam unidos, permanecem unidos. Então, quando estamos felizes, os neurônios do nosso cérebro se juntam de uma forma que tende a manter essa sensação de bem-estar. A mesma ideia se aplica para a depressão. É o que você espera durante um período de luto. Agora, o luto é normal, é claro. Mas um ano ou mais depois do acontecimento que desencadeou o luto, eu gosto de ver meus pacientes numa postura de recuperação. A boa notícia é que a gente tem um conjunto de medicações disponíveis para ajudar você a começar a ir na direção certa. Eu vou te receitar um remédio chamado Lexapro. Ele vai aumentar os níveis de serotonina no seu cérebro e provavelmente você vai se sentir um pouco melhor na próxima consulta. Tudo bem para você? Você acha que vai ajudar? Está com fome, filho? Posso te arranjar um prato. É melhor comer enquanto ainda tem. Com a salada de macarrão da sua mãe, eu não espero por ninguém. Nem você. Mãe, conta pra gente por que de todas as coisas que você podia fazer no seu aniversário, você quis logo fazer um piquenique patético. Porque o piquenique patético me dá a chance de ficar com as minhas duas pessoas favoritas no mundo inteiro só pra mim. Só de ficar aqui, eu me sinto tão... Tão, tão, tão feliz. É, aí vem ela. Outro ataque de amor espontâneo da Ginny, falei. Eu não posso evitar. Tá bom. Tá bom. Tá bom, para. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto